O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Usuários que optarem por bloquear ligações de empresas de telemarketing pode utilizar um serviço disponibilizado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON-RS. Com ele, é possível cadastrar até três telefones pelo site do órgão. Não há custos. O PROCON salienta que impõe sanções no caso de transgressão ou violação das regras das empresas, mas não indeniza ou repara eventuais danos individuais causados pelo mesmo. Para ter acesso ao serviço, é preciso fazer um cadastro. Em seguida, o usuário vai receber um e-mail e senha para acesso ao sistema. Após 30 dias de cadastro, o telefone ficará impedido de receber serviços de telemarketing.